E aí, gente! Como é que você tá hoje, hã? Tá bem? Tá animado que a gente vai continuar aqui a leitura de Atos, a história de Paulo e Silas, tá legal, não tá? Então, pega a sua Bíblia, convida todo mundo, compartilha, dá o seu like aqui, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Atos, capítulo 16, versículo 20, diz assim, E, apresentando-os aos magistrados, disseram, Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vários. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal horda, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos das prisões de todos, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão. Vamos continuar essa parte amanhã. Espera aí. Somente até o versículo 26. A gente leu ontem que Paulo e Silas, no nome de Jesus, libertaram a vida de uma jovem oprimida por um espírito adivinho. Só que, por ter feito o bem, agora eles vão pagar um alto preço. Os senhores daquela menina, eles eram influentes, poderosos. E eles vão ali se reunir com os governantes da cidade, e vão acusar Paulo e Silas de estarem pregando algo que eles não estavam acostumados a receber. Então, Paulo e Silas são levados à praça pública, eles têm as suas roupas rasgadas, eles são açoitados e humilhados na frente de todos. E aí nós vamos para aquela parte que eu te falei ontem. Se Deus mandou Paulo e Silas entrarem em Troas, se Deus mandou, se era a missão que o Senhor conduziu, por que Deus permitiu que eles fossem açoitados? Parece meio contraditório, né? Mas se o Senhor não permitisse tudo isso, o nome dele não seria honrado, glorificado. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que tipo de dor você está enfrentando, mas eu quero te dizer, tudo tem para quê? No momento certo, Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. A Bíblia vai dizer que eles são açoitados e colocados em prisão de segurança máxima, onde os pés de Paulo e Silas estavam no tronco. As mãos estavam amarradas, mas nem assim eles se cansaram de adorar o Senhor. A Bíblia vai dizer que eles estão no tronco.